Recado telespectador, Gabigol vai tirar para o manicure, pedir de sabadão, tirar, como é que fala o negócio lá, cutícula. DDD3399111443, aí ó, boa tarde, olha lá, a criança, ele só faz foto assim, toda a foto, toda a foto que eu vi esse rapaz. Tem quanto tempo aqui, País, que a gente está junto aqui na TV Leste, hein? 5 anos, ele falou a hora, 1h30, tem 5 anos que ele está, quase 6 anos que ele está aqui, toda a foto que o Gustavo faz aqui é assim. Atenção, você que vira esse moço pela rua, e no Rio também não, tá? E ele no Rio também não, viu? Se estiver chovendo é isso aí, se estiver caindo fogo do céu é isso, enxofre, comeu pizza, feijoada, pão, aí, o Gabigol usado por Deus, ó. Cadê o apresentador que não está aí? Amigo dele, apresentador não, amigo dele. Tem alguém da equipe aqui na foto? Vamos ao que interessa, Sheila País, boa tarde, Nico, passando para dizer que o seu programa é mil. Eu sei. E eu vou te dizer também daqui a pouco, quanto que é o seu programa aí, como é que ele vale? E para agradecer ao meu filho Gustavo País pela noite de pizza, ele que pagou. Não. Retiramos todas as críticas do Gustavo, e é assim mesmo que tem que sair na foto. Você faz o dia que você quiser, meu filho, o polegar é seu. Parabéns. Que filho é esse que leva pizza para a mãe? Alô, do Niracema. Várias qualidades. Sortido, né? Como diz o Alberto Tomás. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, cinco não, né? Quatro toletes de pizza com sabores variados. Esse aqui é o prato dele, já pega duas. Aí, ó. Um beijo, Sheila. Viva a resenha. Aqui nós estamos é para isso. Nico, boa tarde. Sou a Lourdes de Timóteo, Minas Gerais. Oi, Lourdes. Tudo bem? Amo o seu programa. Nico, oi. Manda um abraço para minha mãe, Margarida, que está te assistindo. Você anota mil. A Lourdes, lá de Timóteo, manda um beijo para a mamãe dela, Dona Margarida. Está assistindo, Dona Margarida? Beijo para a senhora aí, tá? Não me abandona não, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Este é o meu Davi. Estou com muita saudade dele. Ué, por quê? Só tem uma semana que ele viajou, mas parece que é um ano. Ah, ele é muito fofo no Strass, muitas alegrias. Abraço a toda a equipe. Neto tem que ir na casa do avô todo dia. Filho também. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu vejo carne. Eu vejo carne, hein? Você... Não tinha uma música assim, Flores? Hã? Carne com gordura, importante, né? Boa tarde. É. Melhor a salada, mas... Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu estou muito bem. Bora pegar o rango. Eu fazer o quê, né? Sou a Cida de Patinga. Você com esse rango aí. Patinga e eu aqui, né, Cida? Tocando a minha vida, né? É, ué. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Itaflatona. Assista o BG todos os dias. Seu programa é nota mil. André e Regina. Um beijo pro C e pra turma de Tchó-Tchó. O que tem que acontecer com o Valbo esses dias, hein? Nico, manda um abraço pra minha sogra. Olha o nome. O nome dela pronuncia Lifonsina. Em família. Ela é sua fã. E de todos vocês. Dona Lifonsina. Beijo pra senhora. Obrigado aí pelo carinho, viu? Nico, dança pra nós aí. Hoje? Quarta-feira? Hã? Não tem dança quarta-feira, não. O meu diretor acaba comigo aqui. Ô, ô. É a Edna? Aqui assim, não? É a Edna. Olha lá, já gritou. Só sexta-feira. É. A Nora Edna. Um abraço. Estamos assistindo o BG de Caratinga. Alô, Edna. Um beijo pra sua sogra aí. O homem já avisou aqui, Edna. Dança só sexta. Ele é bem antipático. Ele tem conversa. Depois tem mais, né, diretor? Aí, já mandou cortar também. É? Rapaz, em breve eles vão tirar essas mensagens do Balanjo Geral despendendo desse diretor aí. O Buqueque Júnior também já anda articulando aí pra tirar. Não vai tirar não, hein? O telespectador tem que falar aqui, meu diretor. E aí, não vai tirar não.